As tiazanas. Ah, eu prefiro o Pup, eu também. Eu também, bem melhor. Já que vocês gostaram de ver meu carrinho, quando eu fiz esse quadro lá no Trader Joe's, eu resolvi mostrar também como é o meu carrinho em outro supermercado que eu amo, que é a Target. Porque quem não ama a Target, né gente? É muito gostoso, tem muita coisa. Já falei isso da outra vez, que eu fiz um vídeo, o que tem no meu carrinho, mas esse é só o meu carrinho, esse não é um tour de loja. Eu não sei fazer exatamente os moldes de um tour de loja, então eu resolvi mostrar as coisas que eu gosto de comprar em cada supermercado. Se você quiser ver outro supermercado, já me conta, já deixa o seu like aqui embaixo, assina o canal se você não assinou ainda e vem comigo ver meu carrinho. Primeira dica para quem vem no supermercado com criança pequena, o meu toque pessoal de sobrevivência para fazer as minhas compras em quase manter a minha filha entretida. Primeira parada é sempre aqui, não vai entrar real no meu carrinho, ninguém entra, mas depois eu tiro. Pegar qualquer coisa dessas, qualquer lembrancinha, tipo essa mini ou qualquer coisa, eu deixo a Júlia escolher qualquer careco aqui e aí ela fica segurando e cuidando e brincando enquanto a gente está no supermercado. Aí no final eu dou um jeito de sumir, volto aqui e desfaço, mas para quem quer levar de lembrancinha também, essas coisas são mais baratas aqui no parque. Essa aqui é uma mini grandona, custa 15 dólares, mas tem outras mais baratas. Ó, nem tudo é tão, Martinha, esse aqui ó, um pouquinho menor, 9 dólares, 10 dólares, 9,99, bonitinho também, mas sempre compara, porque nem todas as lembrancinhas tem muita coisa que aqui é mais barata, mas tem coisa que é praticamente o mesmo preço dos parques, então compara para também não venha achando que tudo é mais barato. Ó, eu sei que eu falei que esse é o meu carrinho, eu não vou botar isso no meu carrinho, mas é que como mãe de criança pequena e que compra a fantasia da Disney, eu acho muito legal mostrar que aqui tem umas versões mais baratas, tipo essa aqui é 20 dólares, na Disney é tipo 50, 60 dólares uma fantasia. Lógico, essa é bem mais simples, mas resolve, sabe? Se você vai precisar de uma fantasia, já antecipe isso, comprei ou na Amazon aqui, que vale muito mais a pena. Ó, capa de chuva e essa aqui é de qualidade, tem umas mais simplinhas que são mais baratas, essa aqui custa 2,99, já é bem mais barata que a da Disney e é de boa qualidade, bem grossinha, tem umas de 70 centavos, 1 dólar, que é ainda mais simplinha, mas aí ela também é para um uso, essa aqui dá para usar mais vezes e eu vou levar. Falei que esse carrinho era meu carrinho, mas é o meu carrinho mãe da Júlia, tá? Tem as duas Renatas, Renata e eu, Renata e mãe da Júlia, isso aqui é uma coisa genial para qualquer pessoa que tem criança pequena, porque Crayoli tem a versão de canetinha também, que é lavável, ou seja, seu filho riscou o chão, a Júlia já fez isso algumas vezes, riscou o chão ou sujou a roupa, isso sai super fácil. Esse aqui que vem 48 é 6 dólares, muito barato. Ó, e esse aqui que é canetinha 3,80, vem 10 canetinhas, a Júlia tem esse aqui de novo, sujou e sai super fácil. Orelhinha simplinha da Disney, simplinha mais 6 dólares, vale muito a pena. Coisas de festa, também vale a pena, não vou levar porque eu já levei, porque a Júlia teve essa festa e a do Frozen também, tem várias coisinhas muito baratinhas para levar de festa. Coisinhas de casa, nem tudo dá para levar, mas isso aqui é falso, por exemplo. Inclusive tem um parecido lá no estúdio, não sei quem já notou. Essas coisinhas de enfeite tem muita coisa legal aqui na Target, lógico, você tem que ver o tamanho da sua mala, não seja que nem o Felipe que uma vez me apareceu no último dia da viagem com um móvel para levar para casa. Mas tem muita coisa muito legal que dá para levar de enfeitinho, bem mais barato do que no Brasil. Tudo de cozinha da Target e muita, muita, muita coisa boa. Porém eu provavelmente estou perto de barbaritar, então eu vou pegar só a macezeira, porque eu comprei uma pedra de pizza para minha churrasqueira, então eu vou comprar isso aqui para me ajudar a fazer as massas. Essas batedeirinhas eu amo, eu tenho uma, na verdade tem a vermelha, 39, mesmo se você tem a batedeirona aqui, óbvio, também tenho. Vale muito a pena ter uma dessa para ser facinho assim no dia a dia. Eu convenço todo mundo a comprar. Uma coisa que eu não ponho no meu carrinho, pano de prato e pano de chão, porque o Brasil faz como ninguém, como ninguém. Eu trago na minha mala do Brasil para cá. Pratinho de criança que vai no micro-ondas, 59 centavos. Muito barato, a Júlia tem vários desses. Também sempre vou comprando esses aqui que a Júlia gosta. Garfinho da Minnie, esse aqui é 6 dólares, o kitzinho tem de vários personagens. Tem muitas dessas coisas de enfeite, de cozinha. Esse aqui nem achei bonito, mas é o primeiro que eu peguei só para mostrar. Uma vez o Filii ficou comprando, ele pegava um atrás do outro pote, falava esse aqui para a gente botar arroz, esse aqui para a gente botar arroz. E ele trouxe uns 10 potes para botar arroz, você vai se empolgando. Essas coisas de cozinha, tipo da OXXO, tem muita coisa legal de cozinha aqui, sempre vale ver. Essas roupas de cama baratinhas, elas não são maravilhosas. Tem outras melhores aqui, mas eu já acho mais caras. Essa aqui, por exemplo, a gente comprava quando a gente trabalhava na Disney e precisava de coisa baratinha. Mas assim, não recomendo demais não. Hoje vai ficar de fora do meu carrinho. Essas coisas de criança, tem muita coisa legal. Para quem gosta de decoração, de verdade, dá para pegar muitas ideias legais aqui na TAG. E inclusive de roupa de cama de criança. Que aí sim, eu acho que vale a pena. Tem umas estampas estranhas, mas tem umas bem bonitinhas. Luminárias, divisores. A minha filha tem uma que a gente compra aqui de nuvem. Essa aqui é de arco-íris. Coisinhas que enfeitam muito o quarto. Cabaninha, tem esses cofres de criança, mas que também só enfeita o quarto. Não precisava nem ser cofre. Tem luminária de vários personagens. Tem vários enfeitinhos de vários personagens. Para todos os gostos. E também roupa de cama, almofada, bichinho de pelúcia. Muita coisa legal para enfeitar o quarto. Tem toda essa área de malas. Não são só malas caras. Mas assim, acho que se você quiser uma mala boa, não é o lugar para você comprar. Se você quiser uma mala baratinha só para resolver excesso de compras, também é melhor comprar no Walmart. Eu não vou levar hoje, mas eu sempre piro que essas coisas, tipo, isso aqui é 40 dólares. É uma mini piscininha com escorregador inflável. Eu perco muito tempo chocada com os preços dessas coisas. E fico com vontade de comprar tudo. Essas coisas de eletrônico, dá para você comprar aqui também. Vários joguinhos. E acessórios, tipo fone de ouvido e tal. Eu mesmo prefiro comprar, como é muito tabelado, prefiro comprar na Amazon. Vários joguinhos aqui. Mas eu descobri, porque o Felipe adora videogame, que dá para você comprar direto no videogame também. Mas para quem quer comprar aqui e levar de presente, tem essas partes aqui de celular. É só legal quando você vai fazer um plano pós-pago, para quem mora nos Estados Unidos e tudo mais. Não é legal comprar aqui iPhone. Nem sempre vem desbloqueado e pode ser um problema para você depois. Brinquedo. Toda a área de brinquedos inteirinha, você pode enfiar na carrinha se quiser. Porque é a coisa que mais vale a pena comprar nos Estados Unidos. Especial Lego e massinha. Eu vou achar massinha só para mostrar. E tem vários kitzinhos diferentes de coisas de massinha. Agora, se você quiser também, uma massinha tem por R$0,69 e diz o Felipe que achou mais barato na Amazon. Eu não chequei ainda, mas sério, tem vários kitzinhos legais de massinha. Um kitzinho simples de R$9,99 aqui, mas tem daqueles mais diferentões, de fazer comidinha e tudo mais. Olha esse aqui, cheio de coisa, R$19,99. Ainda bem que isso aqui não está no meu carrinho ainda, mas slime para quem precisa. Para quem tem um filho que ama, R$1,99. Ó, super bonitinho para presentear também, tem várias coisinhas de princesa muito mais baratas do que na Disney. Isso vai estar no meu carrinho já já, hoje eu não vou colocar, mas vai estar no meu carrinho já já. É o lugar que eu mais gosto de comprar roupa de bebê aqui no Target. Kitzinho, barato e o melhor de tudo, que é sempre difícil de achar, de zíper. Porque a melhor coisa é você só ter um botãozinho aqui em cima, eita que está difícil de abrir. E enfim, o zíper aqui dá para ver, né, que é de zíper. Não precisa ser humilhado na câmera também. E o bórezinho também, tem muita variedade, muito bonitinho. Coisinha de criança vale sempre muito a pena, aqui ó, R$3,99, três pratinhos. Tem um monte de garfinho, de colherzinha, coisinha bonitinha. Também mamadeira, que tem tanto mamadeira solta, como kitzinho, que vale a pena comprar. Paguei R$279,00 no Brasil há três anos, e aqui está R$29,00 um desses. Cosméticos em geral, assim, vale muito a pena. Eu estava louca para experimentar isso aqui, na verdade, então já vou levar. Sempre tem uma mascarinha que não estava planejada, entrando na compra, né? Pode ser um investimento. Essa aqui é só para ilustrar, porque é a que eu queria mesmo, que é a de pé, acabou. Está vazio ali, mas é o mesmo preço. Essas máscaras, que bela. Eu não sei porquê, senão, mas eu sempre compro. E às vezes você fica andando, andando aqui em parque, o pé fica desgastado. Aí você chega, coloca aquela meinha hidratante, deixa 15, 20 minutos, o pé fica maravilhoso depois. Isso aqui não é maravilhoso, mas às vezes eu compro só para ter, sabe? Porque às vezes a gente não tem muito o que fazer rapidinho, né? Na viagem, até quando está com preguiça, é bom ter um demaquilante fácil. Às vezes eu acabo comprando isso aqui, da Neutrodina. Shampoo, creme, máscaras, tudo, tudo, tudo de cosméticos. Sempre vale a pena dar uma olhada aqui na Target. Tem muita coisa legal. Eu sempre acabo comprando alguma coisa. Esse shampoo, inclusive, é ótimo. Esse da Hedkin também faz muito sucesso. Eu nunca usei, o Felipe já usou, mas todo mundo gosta muito. Ó, também bem mais barato do que no Brasil, esse aqui. Esse aqui também é um sucesso antigo, mesmo preço aqui no Walmart. Às vezes muda um ou dois centavos. E assim, a linha de produtos é muito mais completa do que no Brasil. Mesmo que agora você ache coisas no Brasil. Aqui tem shampoo, condicionador, mil tipos de creme. Quem nunca precisou comprar um secador porque esqueceu o seu e o do hotel era uma porcaria, não sabe o que é desespero. Mas os da Target, tem sempre um bom aqui que salva. Eu sempre compro esse da Revlon, porque eu gosto mais. Pequenos itens que eu amo. Pra quem tem criança pequena, eu gosto de ter isso na bolsa, que é tipo... Criança sempre se fala, se machuca. É uma espuminha que já é antisséptica pra limpar qualquer machucado. E quem ama a sessão de bandeiras dos Estados Unidos me conta, porque eu sou viciada. Tem antibiótico, tem band-aids especiais de tamanhos diferentes. Esse aqui é pra quando você faz bolha, ele ajuda a curar. É muito bom. E necessidade para crianças pequenas, band-aids temáticos. A gente toma emergência em casa porque acabou, então eu vou levar mesmo. Olha o que eu achei aqui, a máscara de pé que eu tava procurando. É de outra marca, mas tá até mais barata. E é a mesma ideia. Você coloca a meinha, deixa 20 minutos e hidrata seu pé. Pra ficar de novo lisinho, assim, no final da viagem. Recupera o pé. Espade o pé é por 3 dólares. E essas coisinhas, muita gente acaba comprando no Walgreens, mas é mais barato aqui. Que é pra lábio rachado. Esse aqui, o Felipe sempre fala que é o melhor, porque ele é medicated. Vem escrito aqui, a gente sempre compra em casa. Sempre levam bastante, eu vou levar também. E fica aí a dica pro Felipe que o Carmex também é medicated. Apesar dele deixar menorzinho, também é bom. Só não compra esse Carmex se tiver muito frio, porque ele congela e aí ele não sai. Dizem que essas coisas assim é muito mais barato aqui também, do que no Brasil. Mas provavelmente vale mais a pena no Walmart. Produção aqui. Henrique tá dizendo que isso aqui vale muito a pena. Esfuma de baia-baia, que é muito, muito mais barato. Tem aqui também, eu achava que era só no Publix. Que milagre. Tá acho que normalizando, porque nunca se achava em lugar nenhum, agora a gente achou em dois supermercados. Café da manhã baratinho, vou tomar no hotel às vezes, na torradeira do hotel. Pra quem quer economizar, é uma coisa gostosinha. Só quem viu Stranger Things vai dar o valor devido a isso aqui. Coisa maravilhosa inventada aqui. Essas bandejinhas de cu que eu amo. A massa de cu que você faz em casa. Eu levava esse potão na minha mala pro Brasil. Sei lá, chegava bem, assim. De alguma forma, é uma coisa que é pra estar gelado. Mas chegava bem. E eu comia e sempre foi maravilhoso. Todo mundo gosta de uma coisa xixi lenta. Eu gosto desse negócio desde que a gente foi trabalhar na Disney. E eu continuo na Mundo até hoje, que é um folhadinho recheado. O Felipe acha uma coisa horrorosa. Mas eu acho muito gostoso. Ainda vem com um confeitinho pra você colocar. Que dá uma suquinha gostoso. Trash, mas eu adoro. Eu sempre compro. Snackzinho pra parque. Biscoitinho. Óleo. Muito mais barato. Tem muita variedade. E coisas bem mais baratas do que você vai achar nos parques. Água na Disney dá 3. 3 pouquinho. 3,50 aqui. 5 dólares 24. Quer dizer, a mesma água que vendia na Disney. Faz as contas. MM de tudo que existe. Esse aqui é de Nutella. É óbvio que eu escolhi esse. Tem de paramelo. A infância de todo mundo não é o meu carrinho. É o carrinho do Henrique. Esta é, na minha opinião, a melhor bala já inventada. Se você conhece uma bala melhor que essa, você me conta. Porque eu preciso saber. Também sempre compro isso aqui. Só uma balinha macia pra levar pro parque. pra alguma coisa. Essa balinha. Igualzinha a mesma marca da Disney. Quanto custa um pacotinho lá na Disney? Aqui custa 2,39.